Vou lá clicar no gem dela, que a mãe dela deu pra ela. Ai eu laguei velho. Ah! Sai do gem, reguei! Ela botou trap agora. Ah, agora f*** eu. Quero ver quem vai fazer o gem dela agora. Vou desarmar a trap dela. Meu, mano. Ela tepou. É o enxerador dela, mano. A parte dela vai durar 30 minutos, mano. Sultou o gem, desarmei. Vai me dar o hit, reguei? Vou dar sustinho nela. Ela chega aqui. Ou não. Toma! Que cara é diferente jogando de reguei. Vai lá e volta. Ah não, ela veio por dentro. Voltou por fora. Vou infinitar ela aqui. Nossa, reguei que dá cheesy andando. Que porra é essa? Quer te rezar? Ah, seu reguei. Malucinho. Eu vou ter que aplicar fake window, mano. Que isso? Ela cagou. Pra gente, mano. Puxa. Ah, não. 4.4 e... Nossa. Chega. Nossa. Tem que jogar mais esse WF com o Cafulio. Olha isso. Olha essa bruxa que fofinha. Ela acha que é um Trapper. Ah, não. Ah, ela tem Slope. É óbvio. Olha... Obrigado pelos tanques. Pelos dois tanques. Para o meu tanque, mano. Passou a mão no teu tanque aí. Olha o ladrão, mano. Puta na minha cadeira. Puta na minha cadeira. Ela foi embora pro outro lado, mano. Que isso? Ela tá procurando. Eu vou aplicar o sprint, mano. Tadinha, mano. Ah, não. Cadê? Tafarela. Boa noite. Ah, não. Foi liberado? Foi. Fala aí. Não, isso vai vir em mim. Tafarela, final, Palmeiras e Corinthians. Libertadores. Libertadores. Bora? Fico junto. Fica junto. Ai, não. O chaco. Gostei do seu otimismo. Jesus! Vai ver isso, mano. Olha onde eu caí. Vai, vamo. Calma, calma. Relaxa, de um jeito a 40. 40 segundos, exato, demorei o negócio de sinal, tava conversando. Nossa, é base? Tô aqui já no base, mano, não pode deixar isso acontecer não, já tô aqui. Nossa, se eu tankar, cê sai? Ah, 60. Vai ficar 9,9. Não, fica 9,9. Tá safe, vamo aplicar o reset. Por favor, vai. Entra pela janela, eu entro por uma porta. Ataca, 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 ataca. Pula a janela, pula a janela. Ah, dá TP? Só desce, só desce, meu mano. Meu Deus, cara. Cadê a reg, mano? Caralho, veio todos os clones da sombra dela, menos ela. Tô na pallet, guys, e tem um break. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ah tá, o Cafrui tem um plano. Óbvio que eu tô aqui. Meu Deus. Induz a Lairway. Ah, ela botou trap, vagabunda. Relaxa, relaxa, pula a janela e... Ai, ela me counterou, velho. Não, fodeu. Cafulho, agora é a hora. Ai, 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 ai. Levantei, levantei. Tá, o Caveira tem um break de adrenalina, né? O gen é onde? O gen é onde? É no... Achei, 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 achei. Calma, não ativa, não ativa. Calma, calma. Tem ainda gen, ainda gen. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ativa, ativa, ativa. Nossa, eu eropei a checa. Vou abrir nova, vou abrir nova, vou abrir nova. Tem aí, estou no baixo assim. 4, 4. Ah, não da TP, mano. Ela bota a trap só pra assustar. É fake, é fake. Puta, pegou a Struggle, mano. É, vou ter que estar. Eu, eu, mano? Meu Deus. Fodeu pra caramba. Nossa, se você for fazer errado. Ué, cadê a... cadê a reg? Tinha trap até aqui. O que? Olha onde tinha... Mano. Tanca aqui, tanca aqui, tanca um outro. Eu não sei se eu saio ou não, mano. Não tanca não, mano. Debate, debate, debate. Ai, então aí eu saio. Nine, nine, nine. Puta merda, velho. Calma. Eu tenho a breakable, mano. Ai. Oxi. Tem a trap aqui. É muita trap da bruxa, velho. Nossa, ela botou trap nos lugares nada a ver, mano. Cai. Ai. Ela voltou? Bora resetar, reset, reset, reset. Niii. Ah, então tá certo. Tem armário aí, mano. Nossa, ela só pegou. Dá pra você levantar no breakable? Vou tentar. Voltou o hook, mano. Eu acho que dá pra... Ah, você tava se arrastando, né? Cafulha. Cafulha. O Cafulha errou? Não precisa, não precisa. Não, o Caviratanko, o Caviratanko, o Caviratanko. Eu garanto que não tem trap nesse portão aqui. Tenho medo, mano. Já ouvi que tinha trap ali, eu não ouvi de mais nada, não. Cara, Cafulha. Tadinho. Cafulha não é meio surdo, né? Cara, eu não aguento mais. Ainda bem que não tem skill check e killer, né? Cara, eu fui feliz que ele caiu. Relaxa, eu tenho BS. Olha o que ele falou. Ia ser o plano perfeito. Tá virando uma ripada aqui. É... É... Eu tanquei, tanquei. Sai, gente. Sai. Ah! Rola aí, eu não... Posso salvar? Vou meter, perfeito? Pulo... Ah! Ué, cadê ela? Tá comigo no nosso jungle aqui. Nossa... Eta porra. Eta porra. Eta porra. Ela não sabe... Olha aí. Caveira. A gente não faz gen. Fudeu, o Hells tá furioso. Eta porra. Ele virou a gente, cara. Ele invocou, mano. O Hells tá furioso. O Hells tá furioso. A gente não tá furioso. O que eu sou? Que saudade igual contra ele, hein mano? Eu tô conectando o Gen aqui. Eu e o criminal agora. Se vocês terminarem o Gen enquanto antes, eu talvez... 40 segundos, 40 segundos. Quero ele. Criminal. Criminal. Ó o fuck, ó o fuck. Vai dar cãibre aí. Hum, essa Huntress vai ter um noé, gente. Nossa, Caveira tá em Rapuros aí! Ai! Lago viu, cara. Ihihihi. Nossa. Caralho! Eu ruim família. Eu vou levantar. Tem um gen 50 ali no set. Vou pegar ele. Clica, clica. Comita o gen. Não, não vai dar pra comitar não. Caralho, foda-se. Você é ruim de ar... Ah, fodeu. Vou levantar o cabelo. Hoje a gente tá noventa. Agora... Ela tá. Não é possível. BUNNY. Tem um break, tem um break. Caralho, vamos levantar, dar um DH pro gen. E eu me dar. Calma, ela vai chutar. Não. Pegou você, pegou você. Vai dropar. Ai, 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 ai. Ai. Não tem. Socorro! Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei. Só fui recarregar. Nossa. Acabou com o chão. Ficou 90. Opa, acabou com a árvore. 99, mano. Cafero vai vir uma lanterna. Calma. Ela pega o Cafero. Pegou? Cafero viu uma lanterna. Poxa. Double save, double save. Não! Eu falhei, mano. Eu falhei. Digue reset. Que que é isso? Olha, o cara virou uma máquina. Ela não sabe que não tem o BT. Calma, calma. Calma, calma. Ai, eu tomei. Ah, não. Calma, eu tomei. Eu to aqui fora. Tô enrolando ela, tô enrolando ela. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela vai ter que escolher. Ela vai ter que escolher. Não! Nossa, ia ser tão lindo. Ia ser tão lindo. Acabou o sonho. Não, não agulha. Fantástico. F*** a determinação. F*** a determinação. F*** o que deu. Quem foi a F***? F*** a determinação. F*** a F*** a F***. F*** a F***. Calma aí, Roça. Calma aí, Roça. Em cima, dentro, dentro. Perfeitamente. Só vai, só vai, só vai. Nossa, ela me errou parada. Meu Deus, você vai acabar a caveira. Ah, eu sei se eu queria. Relaxa, eu fico de sacrifício. Ah, mano, era pra mim ter errado. Só vai. Ah, se eu tivesse lanterna, mano. Não, eu trolei com lanterna. Ela foi ligeira, mano. Ela pegou rápido ali. Ali esperta. Como que eu saí? Ela te deu a hatch? Que fofinho. É verdade. É verdade.